Quinta-feira, 29 de outubro, o Voto em Debate. Os detalhes do confronto entre os candidatos à Prefeitura de Caraguatatuba. Em São José dos Campos, mais de 20 quilos de drogas são apreendidos por policiais do BAEP. E no outubro rosa, mulheres se unem para contribuir com a autoestima de pacientes com câncer. Seja bem-vindo. O Bande Cidade começa agora. A TV Bande Vale realizou na noite desta quarta-feira o sexto de uma série de oito debates com os candidatos das principais cidades da região. Desta vez, estiveram frente a frente os postulantes de Caraguatatuba. Os candidatos tiveram uma hora e 40 minutos para mostrar por que merecem o voto dos eleitores de Caraguatatuba. O debate, transmitido ao vivo, começou com uma apresentação dos participantes. Os oito dos nove postulantes ao pleito, cujos partidos têm representatividade no Congresso Nacional. Dos cinco blocos, dois foram para os candidatos fazerem perguntas uns para os outros. Em vários momentos, o clima esquentou. Os temas mais frequentes foram saúde, economia, transporte público, casas populares e regularização fundiária. Os candidatos ainda responderam a uma pergunta sobre um tema surpresa feita por um jornalista do grupo Bande Vale. Cada um teve um minuto para falar sobre as propostas para solucionar os problemas de alagamentos na cidade. A gente tem a oportunidade de falar todas as propostas para Caraguatatuba e sempre elevar o debate, elevar o nível do debate, com propostas. Então o grupo Bandeirantes, mais uma vez, está de parabéns. Foi uma noite muito produtiva, especialmente para que os eleitores possam fazer a separação de quem é quem, quem realmente tem proposta. Participar de um debate é sempre emocionante, é uma oportunidade de apresentarmos as nossas propostas e também de levarmos ao eleitor novas ideias que ele ainda não tem sobre nós. Eu acho que é importante esse movimento, esse trabalho que a Bande Vale está fazendo em prol da política séria, da política cidadã. Eu acho que a maior parte da política deve ser feita com transparência. Foi produtivo, a produção é ótima, vocês estão de parabéns, dá para se debater muito bem. Eu sou o Denis Guerra e respeito tanto a Câmara Municipal, como a Prefeitura, como o Tribunal de Contas. De antemão, a Bande Vale está de parabéns. É importantíssimo para a democracia e para que a gente possa realmente mostrar um pouco do que a gente está fazendo. Eu parabenizo a Bande, parabenizo a democracia. Parabéns a Bande Vale por essa festa democrática. Para mim, isso é uma festa na qual a população pode ter a oportunidade de ouvir um pouco mais os candidatos. Não deu para eu falar tudo, que eu queria ter aqui a noite inteira para falar das minhas propostas. Mas está bom, está bom. Já mostrei para a população que realmente, dia 15, é para a população ver muito bem quem vai votar. Nestas eleições, a TV Bande Vale é a única emissora a realizar debates com candidatos das principais cidades da região, que também são transmitidos nas rádios do grupo Bandeirantes de Comunicação. De um total de oito, este foi o sexto. Todos acontecem seguindo os protocolos de prevenção ao coronavírus. Os candidatos ficaram posicionados no estúdio respeitando o distanciamento e só são autorizados a tirar as máscaras na hora de falar. Os púlpitos foram higienizados a cada utilização. Para evitar aglomerações na emissora, foi restrita a entrada para no máximo dois acompanhantes por candidato e o vice, que acompanharam a transmissão no auditório. Nos debates anteriores, a emissora convidava, trazia convidados, mas nesse não. Se restringiu só os candidatos, os assessores e os empregados que vão realizar o debate, trabalhar no debate. Bom, além dos oito concorrentes que participaram do debate, disputa o cargo do executivo de Caraguatatuba, o candidato Sandy Pintor, do Democracia Cristã. Agora, ao vivo, temos imagens de Taubaté, nesta quinta-feira, de muito calor, 36 graus nesse começo de tarde. A máxima de hoje eu volto já, meio-dia e 55.